Muita satisfação em receber todos vocês aqui essa noite para esse evento magnífico, esse momento espetacular que é o Santiago receber uma exposição, um artista da magnitude do Tadeu Martins. Um prazer em poder colaborar com a cultura e com a arte desse Santiago. Eu sempre digo que por mais que a gente saia longe, ela sempre fica roçando na gente. Pequenas peças do Santiago para um motivo muito especial. Tchau! 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 Tchau!